Oi? Dona Ivete, chegou o antigás que pediram. Doce Lufthal, né? Sim, mandaram outro. Poxa. Mas é, tudo igual, né? Bobeira, bobeira, cê tá de bobeira. Meu amor, não se engane, só Lufthal é Lufthal. Ele dissolve as bolhas e elimina os gases rapidinho. Eu vou pegar o Lufthal, mas canta de novo. Já comigo. Bobeira, bobeira, cê tá de bobeira. O melhor Lufthal é Lufthal. Bobeira.